Esse é um vídeo muito rápido, mas talvez o mais importante que eu já fiz até agora. Eu preciso que você mande esse vídeo para o maior número de pessoas e marque aqui o maior número de pessoas que você puder. Eu recebi um gráfico da JP Morgan, atribuído a JP Morgan, a gente já não sabe mais nessas épocas de fake news, mas que faz todo sentido porque casa com a fala do ministro da saúde, o Mandetta, que de 6 a 20 de abril vai ser o pico do contágio. 6 a 20 de abril, com o disco que o Mandetta disse que em meados de abril nosso sistema de saúde vai entrar em colapso. Eu já falo mais sobre isso. Mas o que isso quer dizer? Que para a gente ter esse pico nessa data, as pessoas estarão se contaminando entre hoje e quarta-feira. Ou seja, a gente tem que redobrar o cuidado agora. Se você pode ficar em casa, se tranque em casa, não é férias, para de passear, para de dar o rolê, para de querer juntar as pessoas, para. Lockdown, lockdown é quando trava e para, tem que parar tudo, tem que ficar dentro de casa. Se você não consegue por causa de trabalho, porque você trabalha na linha de frente, ou você faz parte do comércio que não pode parar, tome todos os cuidados possíveis. Vai de bike, vai a pé, vai de moto, vai de patinete, com todas as coisas, obviamente com higienização das mãos. Se tiver que pegar o transporte público, faça o máximo que você puder para ficar longe das pessoas. Use luvas, higienize a sua mão o tempo inteiro, porque a maior forma de contágio é levar a mão a qualquer mucosa. Mucosa é nariz, boca, ouvido, botar a mão na cara. Não faça isso, ande com álcool gel no bolso. Se você não tem álcool gel, aquele álcool, alcão, desilusão, acima de 70, já faz o efeito, higieniza a sua mão, desinfeta o tempo inteiro, certo? A gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, de hoje até quarta-feira, para quebrar essa previsão. Eu acredito que a gente vai conseguir, a gente tem que ter fé em Deus que a gente vai conseguir. Vamos quebrar essa previsão, porque agora eu digo, se o sistema de saúde colapsar, isso quer dizer que não importa o dinheiro que você tem, a influência que você tem, você não vai achar leito, você não vai achar UTI, você não vai achar respirador, não importa. O sistema de saúde em colapso quer dizer que você chega no hospital e você não vai ser atendido. Não tem médicos, não tem aparelhos, não tem jeito. E o que é pior de tudo, não é só por causa do corona, mas as outras enfermidades, acidentes, acidentes domésticos, tudo continua acontecendo. E as pessoas precisam muitas vezes de UTI por causa dessas outras enfermidades ou por causa de acidentes e não vão encontrar. Isso quer dizer que na periferia as pessoas vão morrer na rua, vão morrer em suas casas, vão morrer a caminho do hospital, vão morrer no corredor. A gente está falando realmente de um filme de terror. Óbvio que a gente tem que manter a positividade, manter a fé sempre, mas ser positivo não quer dizer que você não vai ser realista. Todas as autoridades estão gritando que nós vamos entrar em colapso e que o nosso país vai ter um tombo que talvez seja o maior do planeta em relação ao corona. Porque a China tomou uma atitude muito rápido, a Itália demorou e olha o que aconteceu. A gente está mais ou menos como a Itália. E a nossa... Não dá nem para comparar, na verdade, pela população. A Itália tem 60 milhões, nós temos 200 milhões, nosso tombo vai ser maior. Certo? Isso é um sistema de saúde em colapso. É um filme de terror que você nunca imaginou na sua vida. João, estamos em total desacordo e vou te passar uma matéria de um cara genial dos Estados Unidos falando sobre essa histeria. Um milhão de mortos. Quando alguém faz um argumento desse, com todo o respeito também, que eu te acho um cara muito inteligente, quando alguém solta um argumento desse, aí acabou, né? Um milhão de mortos no Brasil. Em lugar nenhum no mundo teve... O total de mortos até agora no mundo foram de 12 mil. 12 mil pessoas morreram do coronavírus até agora. Isso é absolutamente nada. 220 mil infectados. E o Brasil é tão abençoado por Deus que aqui ele vai matar um milhão. Nenhum lugar do mundo, nem na China onde tudo começou, nem em lugar nenhum. Mas aqui vai matar um milhão. Então, quando você faz um argumento desse, aí não dá nem para discutir. É uma desinformação de um nível tão grande que não dá nem para discutir. Sem querer te ofender, pelo amor de Deus, respeita os seus pensamentos. Mas você está totalmente errado. Então, quem entende um pouco de estatística, que parece que não é o teu caso, vai perceber que é irrisório. E dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% deles morrem. Para a maioria da população mundial, se pegarmos o vírus, que seria bom, ele já criaria um anticorpos e acabaria de uma vez. Agora, é claro que esse exagero que foi feito tem vários argumentos ou vários pensamentos atrás dele. Mas eu não estou dizendo, eu já devia isolar os velhinhos, devia cuidar deles, é o que eu falo. Devia não ter aglomerações humanas, tipo grandes eventos, festas, etc. Isso sim, mas esse isolamento vai custar muito mais caro. Se você está preocupado com os pobres, você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial, dos pobres não terem o que comer, das empresas fecharem, dos desempregos em massa. Não dá para comparar com um viruzinho que é uma gripezinha leve para 90% das pessoas. Não dá para comparar o desastre que vai ser a vida. Está preocupado com a vida das pessoas? Fica preocupado não com o vírus entrando na favela, porque não vai matar ninguém na favela. Vai matar só velhinho e gente já doente. Não tem nenhuma morte no mundo até hoje das 12 mil que a pessoa não teria algum problema recorrente de saúde do passado. Nenhuma. Como é que você me explica isso? Todos foram velhinhos, todos foram pessoas. Se mais jovens é porque tinham um problema pulmonar, ou são diabéticos, ou tem outras doenças que fizeram com que o vírus fosse um pouco mais grave. Na pessoa saudável, zero. E os pobres não são todos doentes, não. Então, na favela não vai acontecer porra nenhuma se entrar o vírus. Muito pelo contrário. Essa molecada que está na favela é criança, então, de zero a 10 anos, nenhum caso. E as crianças nem pegam a doença. Então, assim, isso não é grave. Grave é o que vai acontecer com o mundo agora, com uma recessão global como nunca vista na história. Nem no crash de 29 e nem nada. Bom, eu não vou alongar que vocês detestam gravações longas, mas eu não dava para não ficar absolutamente contra a sua opinião. Um milhão de mortos no Brasil é uma das piadas de mais mau gosto que eu já vi na minha vida. E vou te passar, e se você tiver paciência e um bom inglês, por favor, leia essa matéria. Tem várias. Tem do Wall Street Journal, tem várias. Mas eu vou te passar só a melhor de todas, falando sobre essa histeria totalmente desproporcional. Então, eu vou te passar, e se você tiver paciência e um bom inglês, por favor, leia essa matéria.